Vamos agora para uma outra parte que é bem básica também, mas é importante, são as splines, se a gente quer criar uma linha, são shapes, como eu falei, a gente tem os primitivos e a gente tem os splines, os shapes, e agora nós vamos ver as splines, se você vier aqui em linha, vamos começar com um negócio mais simples, um círculo, onde você vai clicar, vai soltar, você vai ter um círculo, e se você já vier em modificador, como a gente falou, você pode colocar o raio dele, eu quero 20 cm de raio, a interpolação dele, para ele não ficar com essas pontas aqui, sextavado, se você usar adaptativo, ele já deixa com mais vértices, se você quiser deixar para você decidir, você vai aumentando aqui a 12, vai ficando cada vez mais refinadinho, eu gosto de usar o adaptativo, porque ele faz o adaptativo, quando a gente tem uma reta, ou quase reta, ele deixa poucos pontos, quando tem uma curvinha bem fechadinha, ele deixa vários vértices, então ele vai adaptando o número de vértices à necessidade, mas vamos continuar aqui, a gente vai criar uma linha, uma linha também, você clica e vai ficar grudada, você vai segurar, se você só clicar e soltar, ele vai fazer um canto vivo, mas se você soltar, clicar e ficar segurando, ele cria um belzir, não sei como é que fala de verdade, e daí você vai desenhando o que você quiser, e com o botão esquerdo, direito, desculpa, tudo isso era com o botão esquerdo, com o botão direito você sai, vou dar um delete, vou vir em vista topo, t é topo, e daí a gente vai desenhar aqui um shape nesse formato, clica com o botão direito, ele solta, você está vendo que se você for ver essa corda aqui, ela ficou tipo com esses canos, com essas quinas, você vai em modificador, vai vir aqui em interpolation, deixa eu desligar esse selection, deixa eu desligar não, só interpolation, vai colocar em adaptativo, ele fez exatamente isso aqui, e tem uma coisa legal da linha, se ela estiver aberta, ou não também, vou vir aqui em seleção, vou selecionar as duas coisas, selecionar esse aqui, por exemplo, primeiro, se eu vir aqui em rendering, eu posso habilitar no render e habilitar na viewport, então agora eu consigo ver, porque senão ela não seria renderizada, agora quando eu habilito isso aqui, eu estou vendo isso aqui na tela e no render, se eu só deixar aqui no render, quando eu renderizar, vai renderizar, mas eu não estou vendo na tela, então eu deixo aqui na viewport, e se eu fizer ao contrário também, eu estou vendo isso aqui bonitinho, renderizei e não renderizou, porque tem que estar habilitado aqui no render, e daí o que acontece, você pode botar radial, ou seja, vai ficar redondo, e você vai dizer a espessura dela, eu quero que tenha dois centímetros de espessura, quantos lados tem, lados é isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, então se você deixar poucos, vai ficar meio sextavado, por exemplo, se eu coloquei seis lados, mas se eu quiser colocar tipo 12 como estava, ele já fica bem redondinho, tá, é basicamente isso, ou se você quiser você pode usar retangular, retangular, aí você coloca a medida de altura, quero 5 de altura por 20 de largura, e daí foi demais, por quê? Porque o raio não comportou isso aqui, vai ficar desse jeito, então vou botar 2, 5, por exemplo, 5 por 5, ou 1 de altura por 5, então você consegue criar shapes aí, e fazer isso aqui, e daí da mesma forma que a gente fez isso aqui, eu posso clicar com o botão direito, converter para polígono, e o que que vai acontecer? No modificador dela sumiram aquelas coisas, e agora tem os modificadores de polígonos, que são vértices, linhas, enfim, tudo aquilo que a gente havia visto na última aula. Outra coisa que acontece com o shape, é que se ele for fechado, se eu clicar com o botão direito e converter para polígono, ele fecha, e daí vira uma bolacha, vamos dizer assim, e daí tem alguns comandos para dar volume nisso aqui, o primeiro que a gente pode fazer é vir aqui na lista de modificadores, e tem um que chama shell, ele dá volume, e está aqui, eu posso dizer que eu quero 10 de volume, então se a gente olhar tanto em cima quanto embaixo, ele criou um volume, uma espessura, vamos chamar assim, e está com o modificador aqui em cima do de table poly, se eu quiser posso desligar ele e ligar, se eu clicar com o botão direito, eu posso vir e deletar, ele não tem mais o modificador. Outra coisa que a gente pode fazer com as faces é clicar nelas e dar um extrude, então se eu vier aqui e dar um extrude, aqui eu venho aqui nessa caixinha, porque daí eu tenho mais controles, 10 centímetros por exemplo, eu botei 5 centímetros, daí eu dou um ok, está feito, só que daí o que vai acontecer? Ela vai estar furada aqui embaixo, porque ele não deu espessura para o negócio como o shell faz, ele deu um extrude, ele extrudou aquela face e embaixo ainda está vazio. Uma maneira de fechar isso é aquilo que a gente já viu, se eu vier aqui no modificador, abro aqui ou venho aqui para cima e a gente tem esse border aqui, então seleciono a border que está aqui e venho aqui e dar um cap, ele fecha. Então gente, de verdade, vou selecionar tudo aqui, dar um delete, vim aqui, T, Z e G para a gente ver o negócio. Tem várias maneiras de fazer as mesmas coisas, de verdade existem, não sei, talvez centenas de maneiras de fazer a mesma coisa e eu testei várias e várias delas. E o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser sempre a maneira mais fácil e eficiente de chegar no resultado. Não significa que não dá para fazer diferente ou que talvez você já esteja acostumado a fazer de um outro jeito, que para você é mais rápido fazer de um outro jeito. Não significa que eu estou errado ou que você está errado. Então é tudo questão de gosto e habilidade da maneira que você trabalha aí no software. Acho que já deu aqui por essa aula de agora, mostrar mais esses shapes e como criar essas linhas. E agora eu acho que a gente vai para um caso real. Vamos construir alguma coisa, porque no meio da construção disso, a gente vai aparecendo comandos que a gente já viu e vai aparecendo novos. E daí a gente vai começar, de fato, na prática, a conhecer esses comandos sendo aplicados, tá bom? Vamos para a próxima aula. Vamos lá. E aí